Em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff também se reuniu com representantes do setor financeiro. Os encontros reforçam a agenda da viagem que teve início ontem para aumentar os laços comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. A presidenta se reuniu durante duas horas e meia com ministros e 25 empresários brasileiros de áreas como saúde, alimentação, siderurgia, máquinas e equipamentos, além de representantes de associações do setor produtivo. Em pauta, o que fazer para que os produtos brasileiros estejam mais presentes no mercado norte-americano? Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, é preciso harmonizar as normas técnicas e padrões de regulação entre os dois países. Nós temos que atuar numa agenda de curto prazo, que é essa agenda de convergência regulatória. É a compreensão de que grande parte hoje de algumas dificuldades de acesso ao mercado americano não se localizam propriamente pelo nível de proteção tarifária aqui, porque de resto as tarifas médias são baixas. Mas, sobretudo, pela necessidade de harmonizar normas técnicas e um padrão de regulação que muitas vezes representa uma dificuldade concreta para o acesso de produtos brasileiros. Entre 2005 e 2014, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu mais de 76%. No ano passado, o Brasil comprou 35 bilhões de dólares em produtos e vendeu 27 bilhões de dólares aos norte-americanos, que são os maiores compradores de bens manufaturados do Brasil. Mais de 80% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de produtos industrializados. Outro assunto da visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos é o desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo o ministro Aldo Rebelo, o governo brasileiro quer fazer acordos com empresas do setor de tecnologia para que elas instalem centros de pesquisa no Brasil. Essa cooperação é importante porque os Estados Unidos são o país mais inovador do planeta, são o destino principal do nosso programa Ciências Sem Fronteiras, dos nossos pesquisadores.